Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar aquela pregadinha. Vamos conversar sobre passos de fé. O que é um passo de fé? Por que precisamos tomá-los na nossa jornada com o Senhor? E o que não é passo de fé? Já vou explicar isso um pouquinho melhor, mas vamos voltar para Gênesis no capítulo 12. O famoso sai e vai. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te agrandecerei o nome. As promessas continuam, mas preste atenção, começa com um direcionamento. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós temos Abraão como referência de alguém que cria no Senhor, porque diversas vezes ele se posiciona em fé de maneira exemplar e pelo fato de crer no Senhor, isso lhe é imputado como justiça. Então não somente nosso pai na fé, Abraão nos é um referencial de fé. Por quê? Presta atenção, por que Abraão precisa de fé e tomar um passo de fé nessa jornada? Porque o Senhor disse para ele, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão não tem como colocar um endereçozinho no GPS sabendo exatamente para onde ele está indo. Ele tem o direcionamento de deixar tudo para trás, sem saber onde ele vai parar. Crendo que o mesmo Deus que disse sai e vai, vai mostrar onde é o destino e o seu caminho. Agora, entre o sair de sua terra e se tornar uma grande descendência, tem muito chão, tem muita história, tem muito BO, tem muito problema. E através disso tudo vai ser necessário ter fé. Agora, tomar esse passo de fé é o quê? É você caminhar na direção do Senhor, agir conforme o Senhor está te mandando fazer, mesmo se parecer loucura. Isso é tomar um passo de fé. É você pisar antes de ver o chão, sabendo que vai ficar tudo bem, porque existe uma palavra do Senhor. Então, o que não é passo de fé? Várias vezes eu vejo pessoas dizendo, ah, eu estou tomando um passo de fé. Mas tomando um passo de fé em quem? Porque você toma um passo de fé quando Deus manda você fazer algo, você não sabe como vai ser, não sabe se vai dar certo, não sabe onde vai chegar, mas sabe que Deus vai cuidar. Então, várias vezes eu vejo pessoas que querem começar um empreendimento, querem entrar num relacionamento, querem alguma alternativa na vida, sem ter um direcionamento de Deus, eles vão e fazem. E aí eles dizem, tomei um passo de fé. Talvez tome um passo de fé em si mesmo. Passo de fé sem direção de Deus tem outro nome, loucura. Então, quando você está fazendo algo em obediência ao Senhor, nossa, vai deixar tudo para trás com tudo que você tem, sem saber para onde você vai, isso é loucura. Não, é passo de fé, porque Deus falou para fazer assim. Então, funciona dessa maneira o passo de fé. Não é você fazer uma loucura, botar Deus no meio e dizer que é um passo de fé, porque você está agindo conforme você queria. Então, por que eu digo isso? Várias vezes as pessoas se confundem. Eu mesmo já me confundi várias vezes. Eu fui e me joguei do telhado, fazendo as coisas do jeito que eu queria, e esperei que Deus me pegasse, porque era um passo de fé. Na verdade, era só uma loucura mesmo. Quando nós agimos mediante a palavra do Senhor, mesmo que a palavra já é escrita e estamos obedecendo seus mandamentos, muitas vezes isso faz parecer loucura. Mas é um passo de fé, porque estamos obedecendo a sua palavra. Mas existem também os direcionamentos pessoais do Senhor, os quais nós precisamos obedecer, sempre dar ouvidos ao Espírito Santo, mesmo se parecer loucura. Então, tem uma história que eu acho que representa bem isso, que muitas pessoas já ouviram do meu pai. Mas quando eu e a Pri estávamos recém-casado, eu tinha um emprego que eu não ganhava muito bem, a gente vivia bem apertado, no orçamento bem calculadinho. E tudo ótimo, começo de vida. Irado é assim mesmo. Mas eu lembro que nos ofereceram um emprego para cuidar de adolescentes na igreja. E a gente orando, entendeu da parte de Deus que Ele queria que a gente aceitasse esse emprego. E isso era enquanto a gente morava nos Estados Unidos. Agora, ia ser o primeiro emprego que eu ia estar ganhando em dólar e não em real. E eu estava muito empolgado. Até que o Espírito Santo, com clareza, me disse você vai aceitar o emprego, mas vai devolver todo o salário para a igreja. Vocês vão trabalhar de graça. Agora, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Eu já estou nessa jornada com o Senhor há algum tempo. Eu não duvido de Deus. Eu sei muito bem que Ele tem o maior interesse em cuidar de mim. E se Ele estava falando para fazer isso, era para fazer isso. Então, quando eu falei para o pastor daquela igreja, que era o que o Senhor colocou no nosso coração, que nós íamos aceitar o compromisso de trabalho integral, mas sem ser remunerado, Ele olhou para mim e falou exatamente isso. Ele falou, Israel, você está maluco. Isso é loucura. E eu disse para ele o seguinte, eu falei, pastor, seria loucura. Se não fosse um direcionamento de Deus. Ele me disse, Israel, você está recém casado, tem esposa para cuidar. Eu estava falando que a faculdade dela é cara, que você está tentando acertar. E eu falei, pastor, mas eu tenho um direcionamento de Deus. Eu falei para ele, pode ficar de olho no que o Senhor vai fazer. Nessa semana, que nós nos comprometemos a trabalhar um ano de graça, conforme a instrução do Senhor, também soltamos uma música na internet chamada Me Leva para Casa. Aquela música viralizou, bombou do jeito que eu não sei explicar. E durante aquele ano, essa música nos deu mais do que o salário que nós abrimos mão. Então, enquanto a gente servia uma igreja, uma comunidade local, pequena, gratuitamente, em tempo integral, o Google nos pagava para fazer isso. Parece loucura, mas foi um passo de fé, porque o Senhor disse que faria, disse que cuidaria, porque o Senhor nos ordenou a fazer de tal maneira, e disse que também cuidaria de nós. Então, várias vezes, uma pessoa que caminha com o Senhor vai receber instruções do Espírito Santo, ou mesmo da sua palavra, e vai pensar, obediência disso aqui parece loucura, mas pisamos no chão que não enxergamos, são as palavras de Deus. Agora, não adianta o cara falar, não, é meu sonho ir para tal faculdade, eu vou vender o que eu tenho, vou deixar minha cidade para trás, e vou para essa nova cidade, e vou tentar arrumar um emprego, e eu não sei se eu vou ter onde dormir, mas eu vou tomar um passo de fé. De novo a pergunta, tem quem? E por que eu digo essa conversa? Para a gente trazer esse discernimento, esse filtro. Se Deus está no meio, se Deus instruiu, direcionou, não é loucura, é passo de fé. A gente vê isso de novo e de novo na vida do próprio Abraão. Se você bota Deus no meio da sua loucura, não é passo de fé, é loucura. Pode dar certo? Pode ter uma variedade de fatores e coisas acontecendo aqui, não estou dizendo que na vida nós nunca devemos fazer loucuras, né? Às vezes precisa, sim, tomar um passo de coragem, muito mais garantido que passos de coragem. São os passos de fé, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Espero que essa palavra, eu espero que essa simples semente, ache lugar no seu coração, e que isso venha, de alguma maneira, ser uma instrução prática para você, para a sua jornada, e o seu caminhar com Cristo Jesus. E se Deus falou, mesmo se parecer loucura, vai dar bom. Preocupa não. A gente se vê no próximo vídeo.